Primeiramente, Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer estar com todos aqui, principalmente a minha sogra, o meu sogro, que deu a mão da Camila, já dez, já foi um ano de amor, que Deus abençoe a nós. Nessa caminhada, nós conversamos, tivemos muito tempo pra conversar, pra chegar nesse termo aí que nós vamos casar, noivar, e nós chegamos nessa conversa. Hoje, né, Deus preparou cada um quando está aqui. E só tem a agradecer. Agradecer a Camila por ter me ajudado também em muitas coisas, e passaram todo o processo que eu estou pensando na minha vida, e ela está comigo hoje. Eu quero pedir ela em um casamento, na frente de todo mundo, porque eu amo muito ela, tá bom? Eu fiquei tão emocionada. Ó, bata por lá de carro pra nós filmarmos aqui. Ó, que amor! Vai chorar! Ó, ó! 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 E esse entre aspas, o que que é? O que é isso? Só, o que é isso? O que é isso? Awww, que amor! O que é isso? 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 O que é isso?